Música Cerca de 30 atletas entre crianças, adolescentes, jovens e adultos da equipe de trampolim acrobático de Campinas vão perder o centro de treinamento nas próximas semanas. Um antigo galpão da FEPASA na Estação Cultura terá que ser desocupado a pedido da Secretaria Municipal de Cultura, que é responsável pela administração do prédio. Pais e professores foram avisados há duas semanas que a Secretaria havia solicitado a retirada imediata de todos os equipamentos. O local em si, pela proximidade do centro, para os atletas é muito interessante. Aqui você está perto do Terminal Central, de qualquer lugar que você vem no município, só paga um ônibus. Algumas contingências que acontecem, que a gente, de repente, a Secretaria de Cultura está pedindo para ocupar o espaço, e esse prédio é vinculado à Secretaria de Cultura, e a nossa Secretaria, no caso a Secretaria de Esportes, está tentando viabilizar o mais rápido possível a nossa transferência para um local que a gente pode, imagina e deseja que seja mais adequado. Há oito anos, o grupo conseguiu autorização para treinar no local depois que os alunos iniciantes se aperfeiçoaram, e precisaram de um espaço mais amplo para dar continuidade nos treinamentos. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informou que não foi estipulado um prazo para a retirada, mas os professores alegam que a desocupação está prevista para as próximas semanas. Os pais reclamam que tem atletas que treinam e competem pela equipe há oito anos. Durante este tempo, venceu competições da Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Metropolitano. A mudança, se for ser feita mesmo, que seja para um local centralizado, porque são crianças que vêm de Campinas, de todos os bairros, né? Então, se for um local longe, vai dificultar essas crianças e muitos não têm condições de estar pagando mais que um transporte que já está indo. Aí, se for num local centralizado, sem problema nenhum.